Para as suas considerações, fará uso da palavra o senhor ministro do Desenvolvimento Agrário, Afonso Florenz. Boa tarde. Boa tarde a todos e a todas. Não sei se o som está bom, não está saindo. Me foi solicitado... Obrigado. Foi solicitado que eu e a ministra Eleonora falemos daqui mesmo por causa do som. Bom, saudar a ministra Eleonora Minicucci, ministra da Secretaria de Políticas para as Mulheres, da Presidência da República. Saudar o governador do Estado da Paraíba, Ricardo Coutinho. Agradecer a sua presença e a parceria nessa e em outras políticas públicas para a agricultura familiar e as mulheres rurais no Estado da Paraíba. Saudar a Márcia Quadrado, secretária executiva do MDA e, em seu nome, todos os servidores do MDA, Andréa Butto, diretora de Políticas para as Mulheres do MDA e, em seu nome, toda a equipe de mulheres da diretoria que tem levado à frente esse trabalho que, inclusive, mereceu aqui hoje o reconhecimento da Carmen da CONTAG. Saudar a Vera Lúcia da Cruz Barbosa, secretária de Política para as Mulheres do Estado da Bahia, aqui, representando o governador Jax Wagner. Saudar, obrigado, ministra. Saudar a senhora Márcia Américo Santana, secretária de Políticas para as Mulheres do Estado do Rio Grande do Sul, aqui, representando o governador Tarso Genro. Saudar a senhora Cátia Ribeiro, secretária da Mulher, da Cidadania e dos Direitos Humanos do Estado de Alagoas, aqui, representando o governador Teutônio Vilela Filho. Saudar a senhora Iraê Nóbrega, secretária da Mulher e Diversidade Humana do Estado da Paraíba. Saudar a senhora Catarina Bacelar, secretária das Mulheres do Estado do Maranhão, aqui, representando a governadora do Estado, governadora Rosiana. Saudar a senhora Concita Maia, secretária de Políticas para as Mulheres do Estado do Acre, aqui, representando o governador Tião Viana. A Rosângela Piovisani, representante do Movimento das Mulheres Camponesas. E a Carmen Foro, secretária de Mulher da Confederação Nacional dos Trabalhadores da Agricultura, CONTAG. Saudar também as mulheres aqui presentes, representantes de delegações internacionais da Ásia, de países da Áfria, da Ásia e da África e de Cuba. Saudar as demais senhoras e senhores presentes, ministra, governador, companheiras. Nesse ato, nós, simultaneamente, firmamos o acordo de cooperação técnica entre o governo federal, através do MDA e os governos estaduais, através das secretarias estaduais de políticas para as mulheres, mas também, em alguma medida, certamente celebramos a luta das mulheres em referência ao dia 8 de março. E fazemos isso no contexto de realização da CSW, da sessão 56ª da Comissão da Situação das Mulheres, que dedicou uma prioridade a uma atenção ao empoderamento das mulheres rurais e o seu papel no enfrentamento à pobreza. E saudar a presença da Delegação Brasileira, sua performance, sobre a sua liderança, ministra, e sua equipe. E nesse ambiente internacional de crise, e ontem vimos, ontem, anteontem, a nossa presidenta representando muito bem não só o nosso país, mas como os países em desenvolvimento, nessa verdadeira contenda que é o cenário macroeconômico internacional, buscando proteger os países em desenvolvimento dessa avalanche que é a crise mundial e que, muitas vezes, as decisões tomadas no centro do sistema mundial transferem para os países em desenvolvimento o ônus dessa crise, que não foi criada, como dizia nosso eterno presidente Lula, não foi criada por nós, brasileiros, não foi criada pelos países em desenvolvimento, pelos países pobres, mas as decisões para salvar o sistema financeiro, salvar o sistema mundial, muitas vezes a repercussão deletéria é nos países que não são os países centrais, repercutindo na qualidade de vida sempre do povo pobre e, em particular, do povo pobre no campo. E as mulheres, invariavelmente, têm dupla performance, lutam por seus direitos e, muito normalmente, como aqui no caso do Brasil, lutam pelos direitos dos povos, das populações tradicionais, das populações rurais, assentadas e assentadas em reforma agrária e fazem a luta política, não só por ser os direitos específicos, mas pelos direitos dos nossos povos. E esse contexto, que perdurou desde 2010, foi enfrentado pelo nosso país, pela sociedade brasileira, sob a liderança da presidenta Dilma, de cabeça erguida, desde a primeira opção da presidenta de escolher, como lema do seu governo, país rico e país sem pobreza. Governador, uma opção que sei que o senhor fez no seu Estado e que o Brasil fez através dessa opção da presidenta Dilma, porque todos os governadores de todos os Estados, independente da filiação partidária, aderiram ao programa de combate à pobreza extrema do governo brasileiro, liderado pelo MDS, pela ministra Tereza Campelo. E, além de escolher como prioridade do nosso país o combate à pobreza extrema, a prioridade de atender o nosso povo, a presidenta Dilma tomou um conjunto de decisões ao longo do ano de 2011 que puseram o país numa condição de poder superar esse período de crise, preservando aquilo que nós temos de fundamental da herança dos dois mandatos do presidente Lula. A presidenta Dilma lançou o programa Brasil Maior, incentivando a indústria nacional, lançou um arrojado programa de ampliação da oferta de vagas de ensino superior, de escolas técnicas federais, de universidades federais, de ampliação do ProUni, atingimos um milhão de garotos e garotas oriundos das classes populares, de escolas públicas, com política de cotas para o povo negro, ofertando vagas em escolas, universidades particulares, filantrópicas. Lançou um conjunto de programas, como o programa de microcrédito urbano. Então, além do programa Brasil Sem Miséria de Combate à Pobreza Extrema, é um conjunto de programas de caráter de incentivo ao desenvolvimento, mas também de promoção de direitos sociais fundamentais. Na área do desenvolvimento agrário, da reforma agrária e da agricultura familiar, no ano de crise mundial que todos nós estamos acompanhando, a presidenta decidiu não contingenciar os recursos destinados a pagamento de desapropriação de áreas de reforma agrária, executamos os 530 milhões previstos no orçamento, solicitou uma suplementação orçamentária ao Congresso Nacional e nós finalmente fechamos esse difícil ano com uma execução de 770 milhões para desapropriação de áreas de reforma agrária. Ao mesmo tempo, determinou a liberação de todos os recursos previstos para assistência técnica, determinou também a redução da taxa de juros já no início do ano de 2011, antes mesmo que o ambiente macroeconômico nacional propiciasse a redução da taxa de juros, da taxa básica de juros, da SEBIC, já estávamos reduzindo os juros para a produção da agricultura familiar. Determinou a ampliação dos recursos do Programa Nacional de Alimentação Escolar, do Programa de Aquisição de Alimentos e, particularmente no Programa de Aquisição de Alimentos, como parte da política voltada para a autonomia econômica das mulheres, determinou uma cota de recursos do PAA, seja no formação de estoque, seja no distribuição direta, para compra junto a entidades dirigidas e organizadas por mulheres, garantindo o mercado institucional, garantiu também, ministra, governador, senhoras e senhores, recursos para nós pagarmos o sobrepreço de produtos oriundos da sociobiodiversidade. Então, extrativistas, pescadoras, marisqueiras, quebradoras de babassu, sul, tem catadoras de castanha do Brasil, tem oportunidade de comercializar com o sobrepreço de 30% dos produtos da sociobiodiversidade, como parte da política de transição agroecológica na produção de alimentos no Brasil. Então, esse momento, ministra, em que nós assinamos com os governos estaduais, em particular com as secretarias estaduais de políticas para as mulheres, esse instrumento, e como foi dito aqui, destinando já na conta 10 milhões de reais para organização econômica, organização produtiva e ampliação do programa, da execução do programa nacional de documentação da trabalhadora rural, o PNDTR, é um momento muito especial, porque nós temos convicção que, com todas as decisões que a presidenta Dilma tomou em relação ao Brasil como um todo, em relação à política agrária da agricultura familiar, finalmente, no final do ano, lançando o Rede Brasil Rural, teremos a Feira da Agricultura Familiar no ano da Rio Mais 20. Então, a nossa política no MDA é preservando as tradições da agricultura familiar avançar na organização econômica e na produção sustentável. Então, o protagonismo das mulheres na política, no nosso setor e na organização econômica é fundamental. E esse instrumento, que resulta de uma chamada pública, em que esses estados foram selecionados, é uma oportunidade de nós, assim como cobram as companheiras do movimento, darmos mais um importante passo à frente na luta pela organização econômica, pelo combate à violência e pela inserção produtiva das assentadas, assentadas agricultoras familiares. E, ministra, vamos publicar, no futuro muito próximo, uma nova chamada pública para que os estados que não foram selecionados nessa primeira chamada também possam rapidamente estarem inclusos nesse programa. A nossa atuação é uma atuação sob a coordenação da Política Nacional para as Mulheres, com o Plano Nacional de Política para as Mulheres, coordenado, como bem destacou o governador, de forma transversal pelo Ministério que a senhora dirige. Com muita honra que a nossa equipe, toda a equipe coordenada pela André, fica à disposição da coordenação da SPM. É uma relação federativa, são os recursos do MDA e também os recursos da SPM. A SPM está entrando com ações também na documentação da trabalhadora rural nos territórios da cidadania, mas naquilo que cabe ao MDA, o MDA em parceria com as Secretarias Estaduais de Política para as Mulheres, criando um ambiente propício à execução do Plano Nacional de Política para as Mulheres naquilo que nos compete. Então, pretendemos, como eu disse, estender essa parceria. Estaremos realizando, no futuro muito próximo, a Conferência Nacional de ATER, de Assistência Técnica Rural e de ATS. Vamos também fazer chamadas públicas para disponibilizar recursos para assistência técnica para a organização econômica das entidades e das produtoras rurais. Portanto, é com muita honra que nós participamos desse ato. Temos convicção que a sua liderança no Ministério vai permitir que nós possamos, com a liderança da Presidenta Dilma, ampliarmos os instrumentos de política pública para promover a organização econômica das mulheres rurais. Muito obrigado. Parabéns a todas. Ouviremos, neste momento, a Ministra da Secretaria de Políticas para as Mulheres da Presidência da República, Eleonora Minicucci. Boa tarde a todas e todos. Obrigado, senhora 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 Afonso Florencio, Ministro de Estado do Desenvolvimento Agrário. Senhora senhora Ricardo Coutinho, Governador do Estado da Paraíba. Andréia Butto, Diretora de Políticas para as Mulheres do MDA. Iraê de Lucena Nóbrega, Secretária da Mulher e Diversidade do Estado da Paraíba. Senhora Vera Lúcia, Secretária de Políticas para as Mulheres do Estado da Bahia, neste ato representando o senhor governador Jacques Wagner. Márcia Santana, Secretária de Políticas para as Mulheres do Estado do Rio Grande do Sul, neste ato representando o governador Tarso Genro. Cátia Borne, Secretária da Mulher da Cidadania e dos Direitos Humanos do Estado de Alagoas, neste ato representando o senhor governador Teutônio Vilela. Senhora Concita Maia, Secretária de Políticas para as Mulheres do Estado do Acre, neste ato representando o senhor governador Sebastião Viana. Carmen Foro, Secretária de Mulheres da Confederação Nacional dos Trabalhadores da Agricultura, CONTAG. Rosângela Piovesani, representante do Movimento das Mulheres Camponesas. Catarina Bacelá, Secretária do Estado do Maranhão. e a todos os representantes dos países da Ásia, África e América Latina que estão participando do curso organizado pela ESPN. Prazer em vê-las e conhecê-las, porque eu ainda não tive a oportunidade de estar com vocês, devido ao acúmulo de agenda da semana do 8 de março. Bem, como disse a Carmen, comemorar o 8 de março só tem sentido se nós comemorarmos com luta ou no âmbito da luta pela ampliação dos direitos das mulheres rurais, urbanas e indígenas das florestas negras, das comunidades tradicionais, se esse ato de comemoração do 8 de março representa um significado avanço nas políticas públicas voltadas para as mulheres daquela comunidade específica. Neste caso, né, este ato, senhor ministro do MDA, senhor governador, senhoras secretárias, ele reverte de uma importância muito especial para a ESPN. Em primeiro lugar, por representar mais um resultado de uma parceria com o Ministério do Desenvolvimento Agrário, que é voltado para uma das questões que a ESPN considera de extrema importância a autonomia econômica das mulheres e, em especial, as políticas para as mulheres rurais. Em segundo, porque se trata da concentração de um projeto que amplia a rede de parcerias, responsabilidades e compromissos entre o governo federal e os Estados. Por meio de ações concretas que visam a implementação de políticas públicas orientadas para o desenvolvimento de ações e políticas que incidem diretamente em medidas para garantir a conquista e a consolidação da cidadania e da autonomia das mulheres rurais. Consideramos que a autonomia das mulheres constitui um fenômeno multidimensional. Para se construir uma efetiva autonomia pessoal, cultural, política, é fundamental que as mulheres também tenham sua autonomia econômica. Nesta perspectiva, o governo da presidenta Dilma tem como um dos seus eixos centrais o enfrentamento e superação da extrema pobreza. E as trabalhadoras rurais sabem melhor do que todas nós e todos nós o quanto a pobreza está presente no campo. Mas, antes de mais nada, é preciso que a sociedade reconheça o seu trabalho, nas múltiplas funções que desempenham, historicamente, seja na produção do viver, seja na produção efetiva de bens e serviços, da riqueza do país. Esse é um passo essencial para a conquista de sua cidadania como sujeitos de direitos. Nossa posição no governo, enquanto SPM e em conjunto com o MDA, é investir para que as políticas públicas para o desenvolvimento rural e segurança alimentar sejam, ao mesmo tempo, de igualdade de gênero e considerem as questões étnico-raciais e de origem geográfica, tornando a autonomia das mulheres, em suas distintas facetas, econômica, social, cultural e pessoal, um dos pilares do novo ciclo do desenvolvimento. Por isso é tão importante desenvolver ações específicas, medidas afirmativas, uma dedicação especial dos governos para se alterar de forma definitiva a situação das mulheres. Estas ações fazem parte de uma agenda de promoção de desenvolvimento rural, que integra a política para as mulheres rurais e as articula com o Plano Nacional de Política para as Mulheres e que se reafirmou na terceira conferência, em ações conjuntas de distintos ministérios e que estão concentradas, em especial, no Ministério do Desenvolvimento Agrário e no Ministério da Mulher. Se isso é compromisso de nosso governo, também é resultado da ação de um pujante e massivo movimento de mulheres do campo e da floresta, das mais distintas regiões do país e formas de organização, CONTAG, CUT, Marcha das Margaridas, MMC, as Mulheres da Via Campesina, Brasil, MMTR, MST, entre tantas outras. O feminismo brasileiro tem, desde a sua origem, uma marca importante das mulheres trabalhadoras e as trabalhadoras rurais são uma parte central da construção desta agenda feminista que queremos que se reflita nas ações de governo. É inegável a importância das mulheres na defesa e promoção do desenvolvimento sustentável, da soberania e da segurança alimentar. E são elas, ou seja, nós, que respondemos por grande parte da produção que garante a subsistência das nossas famílias. Ações que, em geral, não são consideradas como trabalho efetivo, mas sim como deveres naturais das mulheres, devido à divisão sexual do trabalho. Este ato significa, em um dos seus significados mais simbólicos, a quebra com o paradigma do materno infantilismo nas mulheres. Também tem nesse sentido... Também nesse sentido, considero que a Conferência das Nações Unidas para o Desenvolvimento Sustentável, Rio+, 20, que será realizada no Brasil em junho de 2012, é uma oportunidade importante para fortalecer as contribuições das mulheres rurais para o desenvolvimento rural sustentável e a erradicação da pobreza. Como foi dito pelo meu colega ministro do MDA, estivemos há pouco menos de uma semana em Nova Iorque, na 56ª Conferência sobre a Condição das Mulheres, da ONU Mulher, que, pela primeira vez, elencou o tema principal de mulheres rurais. E em todas as nossas falas, representando o governo brasileiro, nós destacamos não só a importância das trabalhadoras rurais, mas, sobretudo, as diversas frentes de violência e vulnerabilidade que todas elas estão submetidas. E eu quero de público agradecer a toda a delegação, aqui na mesa tem a Carmen, tem a Andréia, a Tatal, está aí na plenária, toda a equipe do MDA, da SPM e do Movimento de Mulheres Rurais, que também contribuíram para o êxito da nossa delegação em Nova Iorque. Eu quero dizer que, nesse ato, como já foi dito, de assinatura de um acordo de cooperação com os estados do Acre, Alagoas, Paraíba, Rio Grande do Sul e Bahia, ele é um compromisso do governo, ele reflete o compromisso do governo federal e dos governos estaduais aqui presentes, ao assumirem o compromisso de promover medidas visando o fortalecimento do protagonismo das mulheres no nosso processo produtivo. Vejam bem, nós, quando temos mais de 60 anos, que é no meu caso, traz no corpo marcas da vida e traz na história o cartão de visita. E é nesse sentido que eu peço permissão para sair um pouco do protocolo e dizer que é muito emocionante estar contribuindo para o governo da presidenta Dilma, que todos vocês, todas vocês sabem da minha relação pública com ela há anos. E, agora, é muito emocionante, porque a coragem desta presidenta de alçar ao cargo da titularidade do Ministério, como ministra-chefe da Secretaria de Política para as Mulheres, uma pessoa com uma história de vida tão forte que nem eu. é tão forte, porque ela é forte, a presidenta Dilma. E, nesse sentido, Ricardo, me permita tirar o governador, que foi meu aluno, na Paraíba. Quando eu saí, a Paraíba me acolheu em um dos momentos mais importantes da minha vida, que foi o momento em que eu saí da prisão. e onde, ao sair da prisão, eu encontro o feminismo como uma forma de militância política. Eu vivi na... Qual foi a... Por que a opção pela Paraíba? Porque eu disse para o Frei Beto, eu quero trabalhar com mulheres rurais. E foi lá na Paraíba que eu tive o primeiro contato com as trabalhadoras rurais. E, daí para frente, as trabalhadoras rurais passaram a ocupar um lugar fundamental na minha vida, no meu coração e na minha disposição de luta em prol dos seus direitos. Lá na Paraíba, eu conheci a Margarida Maria Alves. Lá na Paraíba, eu participei com a Margarida Maria Alves de várias lutas, de várias conquistas, e, infelizmente, carreguei o seu caixão. Foi na Paraíba que eu também conheci a Maria da Penho, que eu me aproximei e me tornei amiga íntima dela, que veio a falecer num acidente onde também faleceu a Bete Lobo, outra feminista de São Paulo e do PT. Então, a Paraíba, Ricardo, tem um lugar especial na minha vida. A Paraíba me acolheu, como também incendiou a minha casa, na Rua Nego. Então, nesse sentido, não foi? Nesse sentido, na Paraíba, eu me resgatei como mulher, me resgatei como sujeito de direitos, e resgatei aquilo que nós temos de mais importante na vida da gente, que é a vontade de não ficar na cadeira de balanço esperando a banda passar, mas é passar junto com a banda, e fazer a banda passar. Então, eu estou muito emocionada de você estar aqui e deu, na segunda-feira, estar lá em João Pessoa. Volto para o protocolo. Chamar a atenção para duas questões é fundamental. Não se constrói a autonomia econômica das mulheres se elas não podem viver uma vida segura, sem violência e sem acesso à saúde integral das mulheres. Ao mesmo tempo em que consideramos a necessidade de políticas de desenvolvimento econômico, temos a convicção de que a proposta de futuro para as populações no campo exige que o acesso a políticas de saúde, educação e cultura façam com que as populações, e neste caso, especialmente a população jovem, tenham aí como sua alternativa de construção de vida. Não se pode pensar em políticas públicas para as áreas rurais como se elas fossem um resquício de um mundo passado. São parte essencial de um presente sustentável com cidadania, igualdade, direitos para mulheres e homens. É preciso vencer os obstáculos à sua autonomia pessoal por meio da garantia do direito a boas condições de saúde, a defesa de sua integridade física, mental, psicológica, que supõe, entre outras medidas, o enfrentamento das diferentes situações de violência vivenciada pelas mulheres. Como forma de prevenir e assistir à violência doméstica e sexista, conquistamos a Lei Maria da Penha e temos feito campanhas de conscientização com a participação das mulheres do campo, da floresta e de povos e comunidades tradicionais. Também está em andamento a proposta de uma rede de serviços itinerantes que vão complementar a rede fixa para assistir às mulheres que sofrem violência. Mas é preciso mudar as cabeças, o pensamento, a cultura e as mentalidades. Da mesma forma, sabemos o quanto é fundamental fortalecer as ações e a rede de saúde nas áreas rurais, no campo e na floresta. Só assim podemos, de fato, garantir a saúde integral das mulheres, a prevenção e orientação para o atendimento ao câncer de mama e colo de útero, a política de proteção à maternidade e de proteção dos direitos sexuais e reprodutivos. Termino reafirmando que o nosso desafio é cada vez mais implementar políticas tendo como alicerce as estratégias que, construídas com a concepção do Estado como indutor do desenvolvimento e com a convicção de que a soberania nacional só é possível com o fortalecimento de autonomia e autodeterminação das mulheres sobre suas vidas. Muito obrigada. Você assistiu a cerimônia de assinatura do Acordo de Cooperação, Cidadania e Autonomia para Mulheres Rurais. O acordo foi assinado pela Secretaria de Políticas para as Mulheres e o Ministério do Desenvolvimento Agrário. Continue com a gente, NBR e a TV do Governo Federal. NBR e a TV do Governo Federal 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 NBR e a TV do Governo Federal